A CIDADE NO BRASIL Eu sou o André e tenho 24 anos. Eu sou o Tiago e tenho 23 anos. E nós somos os sempre a bailar. Nós vivemos danças filianas em Flamengo. Estás bem? Estou tranquilo. Tranquilão? Sim, vou desfrutar do momento. Tu encasas, mas eu te chegas. É aquela coisa. É sim senhora. Diverte-te. Sim. Que é para isso que estás. Sim. O meu nome é Sérgio Lindo, tenho 33 anos, venho da minha ilhada e vou tocar serrote. Há muitas pessoas que ainda não conhecem este instrumento. Para já tem um som um bocado macabro, mas depois de ouvirem, gostam. Ambos temos uma paixão em comum, que é a educação e os cavalos. E conhecemos-se através de amigos nesse mundo. Eu acho que ainda não estou com medo de nada. Vou tentar proporcionar um momento engraçado. Se gostarem, gostam. Se não gostarem, tudo bem. Acredito no talento das outras pessoas. E acreditas no teu. Sim. Sim. Eu também. O meu nome é João Souto, eu tenho 18 anos e sou mágico. Eu faço magia há cerca de três anos. Comecei aos 15. Tudo começou com um espetáculo de magia que eu fui ver. E ver aquelas pessoas e a reação daquelas pessoas despertou em mim um desejo enorme de fazer aquilo. Eu acho que nós podemos diferenciar-nos dos outros grupos pela garra que nós colocamos na nossa dança. Eu sou um gitano poeta. Um bom dia. Um bom dia, vamos lá. Elas são as pessoas. Um bom dia. Um bom dia, um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Quero dizer para alguém nos dar uma dança. Não gosta. A tosas também não gosta. Terceira cruz. Quarto X. Tanto X. Achei o número em si um bocadinho repetitivo. Estava à espera de mais. Manuel. Obrigada. Eu acho que aqui a Lula Celiana e o povo galega a coisa não funcionou. Vocês os dois, isto é uma tremenda seca. Porque falta tudo, falta a atmosfera. Mas nós já optámos em vir os dois para ser diferente. É pá, pois se foste tão diferente vais para casa, olha. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado a nós. Obrigada. Gostou do que acabou de ver? Então subscreva já o canal oficial do YouTube do Got Talent Portugal. Tchau. 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 Tchau.